Demos entrada hoje na Câmara, uma indicação ao secretário de obras, a complementação da iluminação, a que vem da ciclovia, para o outro lado do recreio, no açude, para complementar até a parede do açude, para dar mais segurança ao bairro Recreio e também para os moradores do bairro Recreio, ter uma iluminação perfeita, do jeito que aconteceu na iluminação da ciclovia. E também, atendendo um pedido do presidente do bairro, do João Paulo II, nós pedimos o desrotamento das fossas, que estão estourando, estão cheias, e da terraplanagem do bairro. Foi feita a limpeza, estamos pedindo que faça essa terraplanagem o mais rápido possível, porque lá não está tendo condições do carro da polícia, carro do lixo e no bairro. Então, nós estamos aqui pedindo, esperamos que seja atendido esse pedido o mais rápido possível. Este é o mandato do vereador Lobão, fiscalizando, cobrando, atuando e visitando os bairros da nossa cidade.